Música 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 E te graças, você já tem de ter em que eles vão ser normal Você é jovem! E eu sói meu dia em que eu fazia Quem é nomee sim Você é jovem! Tátia, já fiz! Tátia, já tinha ela em que ele fazia o que ele realmente fazia Tchau, tchau